The Boys Barber é a sua barbearia no bairro Pitimbu em Natal, um espaço feito para o homem que gosta de se cuidar e se preocupa com a boa aparência, seja para o dia a dia ou para alguma ocasião especial. Cuidamos da barba, bigode e corte de cabelo masculino com design em cortes. Ligue e visite a The Boys Barber, o lugar que cuida do homem que gosta de se cuidar. Ligue e visite a The Boys Barber, o lugar que cuida do homem que gosta de se cuidar.